É isto vai ser, é isto vai ser, é isto vai ser Boa noite o seu mar, boa noite o meu senhor, e boa noite o meu lar Boa noite o meu lar, é por minha obrigação, ou se quer que eu cheguei E eu ainda consigo mais, onde quer que eu cheguei, você e eu consigo mais E eu ainda consigo mais, com a etapa da terra tão linda, você e eu de quem estarei Quem está deixando estar, quem está deixando estar, eu não tenho de mim Eu não tenho de mim, eu não tenho de mim, eu não tenho de mim Está me entregando, falo de amor, e é que já tem de mim É isto vai ser, é isto vai ser, é isto vai ser, é isto vai ser O respeito, mas o bem é de amor de Deus Porque eu mostro os olhos, vou te respeitar como os nossos mirados.